Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero primeiramente agradecer a CCJ pela oportunidade e pela relatoria do vereador Paulo Périco e por ter recebido o parecer favorável de todos os órgãos e consultas feitas pela Câmara, porque é um projeto que surgiu a partir do momento em que as placas dos monumentos da cidade começaram a ser retiradas e nós procuramos uma alternativa para que a gente pudesse resgatar esses fatos históricos mais relevantes de Caxias do Sul e inclusive marcar personalidades da construção da cidade. Então é um projeto bastante simples, mas que tem um impacto de preservação histórica muito grande, vereador Cassino, senhor que tem um conhecimento muito grande da história de Caxias do Sul, um impacto muito grande culturalmente na cidade, serve também de incentivo ao turismo, porque pode-se criar um roteiro turístico em cima dessa iniciativa, desse projeto. Um outro fator que eu considero de extrema relevância que é a possibilidade de nós levarmos as crianças das escolas de Caxias do Sul a entenderem o processo de construção da cidade de Caxias através desses pontos marcados, essas placas que podem vir a partir de agora a existir em Caxias do Sul, num trabalho que pode ser feito tanto com a Secretaria Municipal de Educação, tanto com a 4ª Coordenadoria Regional de Educação. E também ele serve para que a gente possa fazer um resgate histórico da cidade, das pessoas que vieram morar em Caxias do Sul e ajudaram na construção da cidade. Esses imigrantes todos que eles possam conhecer a construção de Caxias do Sul com o passar do tempo. Então, é um projeto que ele busca a valorização e a gente está passando algumas das possibilidades que estão sendo estudadas para a colocação de placas, por exemplo, a vinda do presidente Itamar Franco logo após o impeachment do presidente Collor, a época onde ficou hospedado no Hotel Bela Vista em Anarec. Depois tivemos outras situações, como a primeira transmissão, vereador Cassina, a cores da história da televisão brasileira, que foi aqui na Festa da Uva. É um fato extremamente relevante. Os protestos que aconteceram na praça contra a ditadura, enfim, outros momentos de extrema tensão que Caxias do Sul viveu, ele pode estar registrado nesse local. A passagem do Pelé por Caxias do Sul, num combinado da dupla Flaju contra o Santos do Pelé na época, que é o maior jogador de futebol da história. Então, a gente pode utilizar... O vereador Cassina esteve presente no estádio. A primeira transmissão colorida da TV de um jogo de futebol também foi aqui em Caxias, um amistoso Grêmio e Caxias aqui no Estádio Centenário. Então, são vários fatos que podem ser marcados, assim como personalidades que ajudaram na construção de Caxias do Sul. Nós tivemos vários ministros que saíram de Caxias, vários governadores que saíram de Caxias e várias outras situações que acabam elevando o Caxias do Sul num patamar diferenciado através de toda a sua história. A gente procurou como referência o que acontece em Londres, que está sendo mostrado no telão da Câmara. Londres é a cidade que mais trabalha essa questão, inclusive desenvolve diversos roteiros turísticos que você pode, através de um aplicativo criado lá em Londres, organizar um roteiro a partir do local onde você esteja hospedado ou a partir da sua casa, por exemplo. Então, Londres desenvolve esse trabalho. Hoje, em Londres, existem mais de 900 placas azuis fazendo referência e guardando a história de construção da cidade. nos mais variados assuntos, seja na música, na cultura, no esporte, na política, enfim, todos os temas possíveis e que a gente acredite que mereçam uma referência. E aí vai ser um trabalho importante, que deve unir secretarias, tanto a Secretaria da Cultura, da Educação, do Turismo, do Desenvolvimento Econômico, os conselhos municipais todos devem, sim, participar dessa definição dos locais onde devam receber essas placas. Temos a Estação Ferra, nesse local, vereador Toígo, nós podemos colocar, com certeza, no mínimo, duas placas, uma do dia da chegada do trem e uma do dia que partiu o último trem de Caxias também, em 1994, se eu não estou enganado, o último trem de passageiros. Então, existem tantos pontos de referência na cidade de Caxias do Sul e que a gente tem condições, através desse projeto, de fazer referência e fazer ao contrário daquilo que se faz hoje, que é retirar as placas dos nossos monumentos e a gente acrescentar ainda mais referências históricas, preservando a identidade histórica, cultural, turística e, por que não, educacional da cidade de Caxias do Sul. Então, é um projeto extremamente simples, mas que pode ter um retorno muito positivo para a cidade. Muito obrigado.